Eu lembro que no meu primeiro ano do ensino médio foi que eu entendi porque as pessoas bebiam. As minhas experiências antes dali haviam sido desastrosas, porque todas as vezes que eu ingeri algo alcoólico foi pra simplesmente ver o que aquilo ia me causar. E vamos ser sinceros, quando você tem 13 anos de idade, você não para no primeiro copo de vinho barato. Mas com essa transição pro segundo grau, eu comecei a ver que as pessoas não matavam a aula por causa daquelas doses de vodka com Fanta. Elas estavam ali por causa do grupo, por causa das conversas, por causa da sensação gostosa que era deitar com a cabeça meio zonza e olhar pro céu, sem nenhuma preocupação. Oxenfree quando não tá falando de fantasmas, ondas de rádio capazes de fazer condições, ter contato com o além, ou viagens espirituais no tempo, é exatamente sobre isso. Oxenfree é o primeiro jogo do Night School Studio, que é uma empresa formada por antigos funcionários da Telltale e da Disney. Ele conta a história de cinco jovens que se reúnem em uma ilha pra fazer o que eu acabei de descrever na entrada do vídeo. E são nesses momentos de interação direta entre eles que o jogo brilha. Os diálogos são muito bem escritos e atuados, o que dá tridimensionalidade aos personagens. Rapidamente você percebe quais são os medos e os sonhos dessas pessoas, deixando de ser apenas um espectador pra se tornar mais um no grupo. Seja relembrando uma fase nostálgica da sua vida ou criando expectativa pra quando ela chegar. Eu estaria muito satisfeito com um jogo em que você é uma adolescente na praia conversando sobre nada com os amigos. Mas ele não se limita a isso. O que é bom. E ruim. Após determinados eventos, você entra em contato com um mistério sobrenatural. E o que era pra ser só mais uma noite de diversão, indiretas, meio violentas, já que adolescentes são assim, acaba se transformando em uma jornada um tanto assustadora, em que você precisa ao mesmo tempo compreender o que tá acontecendo na ilha em questão e fugir dali o mais rápido possível. Está... Ah... Está alguém lá? Mecanicamente, Oxenfree é extremamente simples. Você anda, interage com alguns elementos do cenário, conversa, anda mais. O game é repleto de escolhas que em um primeiro momento parecem triviais, mas que acabam incluindo em cenas bem dramáticas e que me fizeram planejar cada passo posterior a fim de não terminar matando todas as pessoas à minha volta. Dadas essas escolhas, Oxenfree pode ser aproveitado inúmeras vezes. Há diversos finais e cada um deles revela um pouco mais, tanto dos segredos bizarros da ilha, quanto dos personagens da história, o que pode ser um atrativo para alguns jogadores, dado que ele é relativamente curto. Eu gostei muito de Oxenfree, mas talvez pelos motivos errados, porque por um lado ele traz conceitos muito interessantes de como a adolescência é um período muito louco, em que você tem que lidar com coisas muito mais complicadas do que deveria, e mesmo assim você continua seguindo adiante. E é por fazer tão bem esse papel que eu sinto que ele se diminui ao incluir um mistério de Scooby-Doo para você resolver. Eu saí do jogo com a sensação de que eu queria ter ouvido mais daqueles personagens, saber mais do drama interpessoal deles, que aquela cena inicial deles conversando ao redor da fogueira na praia não servisse só como aperitivo, mas sim como prato principal. Às vezes a vida já é interessante como ela é. Não precisa colocar uns fantasmas para me fazer ouvir o que você tem a dizer.